Eu aceito sim, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido Senhor, não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso por Estou em tuas mãos Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro O eternamente dependente de ti Eu sou um vaso ex-oleiro Eu aceito sim, pode me testar, eu não vou reclamar Tá doendo aqui, eu não vou recuar Estou em tratamento, começa a obra Mas tenho um pedido Senhor Não me deixe só nesse processo Eu não suportaria sem te ter por perto A obra depende do seu Criador Sou apenas barro, pode me moldar Vou te obedecer, custe o que custar Retira tudo o que sobrar de mim Quebra o meu eu Quebra-me Quebra-me Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso por Estou em tuas mãos Senhor Sou um vaso ex-oleiro Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Um eternamente dependente de ti Senhor Eu sou Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Senhor Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Eternamente dependente de ti Senhor Sou um vaso ex-oleiro Eu não mando em mim mesmo Me refaça se preciso por Me refaça se preciso por Estou em tuas mãos Senhor Sou um vaso ex-oleiro Me preencha por inteiro Eternamente dependente de ti Senhor Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Eu sou Tchau, tchau.